Disfarçado de motoboy, criminoso, rim de três vigilantes. Recebi essa notícia aqui pelo WhatsApp de alguns inscritos, de alguns seguidores, me mandaram para analisar. Não achei vídeo, parece que não tem, tá? Sobre investigação. E resolvi trazer aqui no canal e ler a notícia para vocês, beleza? Isso aí foi lá na Amazônia, a notícia daqui do Diário da Amazônia. Vamos ler a matéria aqui. Primeiro, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva. A gente tem conteúdos todos os dias para os profissionais de segurança privada no Brasil. E vamos para mais um vídeo. Vamos acompanhar aí, juntos, ver o que aconteceu. Está aqui a matéria, já está aberta aí. Criminoso disfarçado de motoboy rouba três armas de vigilantes do Senai em Porto Velho. Suspeito fugiu após o roubo e não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso. Novamente, os criminosos estão cada vez mais ousados e se aproveitando de mochilas, bags, se fantasiam, se transvestem de motoboy e vão cometer delitos criminosos pelo Brasil afora. Então, muito cuidado, muita atenção. Redobrem a atenção. Vigilantes e cidadãos em geral também. Beleza? Vamos lá. Aí está a unidade do Senai, onde aconteceu. Um criminoso disfarçado de motoboy roubou três armas de vigilantes do Senai. Na noite da última quinta-feira, dia 23, em Porto Velho, Rondônia. De acordo com as informações da PM Polícia Militar, um criminoso disfarçado de motoboy rendeu um vigilante e, em seguida, mandou que a vítima chamasse os demais vigilantes pelo rádio. Olha que desgraçado. Quando os outros dois vigilantes chegaram, o suspeito estava com a arma apontada para a cabeça de um dos vigilantes e mandou que eles entregassem as armas. Obviamente, eles entregaram. Após roubar os três revólveres, ele fugiu. A Polícia Militar foi acionada, fez diligências, mas não localizou o criminoso. A Polícia Civil segue investigando o caso. Aí, eu quero deixar um comentário para vocês. Vigilante, não confiem em nada, em ninguém. Eu vejo muitos vigilantes falando que eu confio plenamente no meu colega de trabalho aqui. Meu, ninguém está acima de suspeita. Eu não estou falando que o vigilante rendido estava envolvido. Entenda. Só que, às vezes, o cara te chama no rádio, ah, o fulano chamou no rádio, está tudo safe, vou lá de boa, aí o cara vai lá mexendo no WhatsApp, ele sai da ronda dele falando no celular, viajando no mundo da lua e vai lá atender o chamado do companheiro no rádio e nem se passa pela cabeça o que está acontecendo. Nem se passa pela cabeça o que está acontecendo. Não cria um código. Você trabalha em três vigilantes. Você pode criar um código. QAP, você fala um nome diferente. Você cria um nome. Mas você inventa um nome que não tem na equipe. Vocês estão em três vigilantes. Nenhum chama Leandro. Você inventa um nome chamado Leandro. Você fala QAP, Leandro. Os caras vão responder. Só que, o vigilante que ouviu, o Leandro, ele já sabe que é merda. Que é QRU. Então, ele já vai abordar de uma outra forma. Ou um já vai sair, vai chamar a polícia, enquanto o outro vai. Não sei, você vai criar uma tática, uma linha de defesa para essa situação. Agora, quando você não tem nenhum protocolo, ferrou. Ferrou. Aí, o cara vai lá, o outro. Ô, QAP, o cara vai lá, toca ETI aí. O cara vai lá, desplicente, tranquilão. É o companheiro que chamou. Aí, ó. Vala. Graças a Deus, a princípio não aconteceu nada com nenhum dos três. Os três estão vivos. Foi o dano patrimonial. Mas poderia ter sido bem pior. Então, vigilantes. Mesmo que sua empresa, se a sua empresa for negligente, o seu local de trabalho for negligente, você trabalha em dois, três vigilantes, criem protocolos de emergência e defesa para vocês. Senha e contrassenha. Um tipo de sinal, gesto convencionado. Uma fala que vai ser falada no rádio. De um sinal de alerta, uma espécie de plano para situações de pânico, para situações de crise. Se a sua empresa, o seu supervisor, o seu contratante não tem, faça você entre vocês. Para vocês evitarem tipos de situações como essa. Então, fica aqui a dica. Mais uma notícia. De novo, triste para a área da segurança privada. Está cada vez mais constante os ataques a profissionais de segurança privada. E nos falta equipamento, legislação, retaguarda jurídica e treinamento adequado. E fiscalização em cima das empresas, para ver se elas dão treinamento para os profissionais de segurança da forma adequada. Então, fica aqui mais uma notícia aí triste para a área da segurança privada. Peço a vocês, se não estão inscritos no canal, se inscrevam. Quem quiser checar os nossos cursos e treinamentos online, estão em instrutorulis.com. Vai estar também no comentário e no chat fixado. Na descrição do vídeo também vai estar. E peço uma missão para vocês. Vão no meu último vídeo, que foi a ocorrência com o transporte de valores, e façam um comentário lá, porque eu quero ver se o YouTube está notificando vocês dos meus vídeos. Então, comenta lá. Ulisse, eu vim aqui porque eu vi o outro vídeo, para saber se realmente o YouTube está notificando. Peço, por favor, para vocês nos ajudem. Estamos tentando enxergar aos 100 mil inscritos. Falta bem pouco, hein? Estamos com 90 mil e cacetada aí. Quero chegar aos 100 mil com a ajuda e esforço de vocês. O carinho também de vocês, que vocês desprendem todos os dias no canal. Tenho certeza que em breve eu vou conseguir. Vou ficando por aqui. Sua vida, sua prioridade. Falou, fui!